Olha, a obra que está sendo feita pela SMT e outras secretarias na Avenida 85 tem provocado ali lentidão no trânsito. A previsão é que a obra seria entregue ontem, mas devido às chuvas constantes, a obra só deve terminar, ser concluída aí no final de semana. Isso mesmo, Paulo Henrique Santos. Os motoristas vão ter que esperar mais um pouco. A obra que deveria estar pronta só deve ser finalizada no final de semana. A Prefeitura culpa o excesso de chuva pelo atraso. Nos últimos três, quatro dias, nós tivemos chuvas torrenciais. Vários pontos da cidade, inclusive, ficaram congestionados em virtude de vias totalmente tomadas por águas. Então, realmente, nós não esperávamos uma quantidade volumétrica tão grande de água. Enquanto tudo não fica pronto, os congestionamentos continuam. No trecho entre a Avenida Mutirão e a T63, o trânsito fica muito lento. É um verdadeiro teste de paciência. Então, é um verdadeiro inferno. Uma hora que eu peguei uma mutirão ali e fiquei parado, os carros não respeitam, não tem ninguém, não tem guarda, não tem nada para organizar aquilo ali. Então, é um verdadeiro inferno. Tá difícil, tá ruim. Eu passo aqui todo dia, eu já banho na fisioterapia, tá difícil. Para tentar amenizar o congestionamento, a Secretaria Municipal de Trânsito liberou a faixa exclusiva para ônibus no trecho onde a obra está sendo executada. Começa no cruzamento anterior da Avenida T11 e vai até o próximo, na rua T59. Até o final de semana, qualquer veículo pode passar por aqui, que não vai ser multado. A obra já está em estágio avançado. A pavimentação asfáltica foi finalizada. Falta o meio fio e a sinalização. Uma das pistas já foi liberada. O projeto de colocar na Avenida 85 duas faixas de acesso para a Alameda Coronel Joaquim Bastos já existia desde a primeira intervenção no trecho, no ano passado. Mas, por conta da tubulação de água, só foi possível executar agora. Essa obra é uma obra compartilhada, não somente da SMT, é uma obra compartilhada com várias secretarias. Necessitava da liberação das demais para que fosse, então, concluída.